Essa é a realidade aqui da linha 188, zona rural aqui do município de Rolim de Moura, interior de Rondônia. Com as últimas chuvas, que foram muitas aqui no município, e acabou causando uma grande enchente, trazendo prejuízo tanto para a zona urbana quanto para a zona rural. Nós estamos aqui aproximadamente no quilômetro 6, onde devido ao grande volume de água, acabou carregando essa ponte aqui, que dá acesso aos moradores, realmente passou-se por aqui muita água, a ponte, enfim, as vigas, tábuas foram parar lá embaixo. Dá para ter uma noção realmente de como foi e o grande volume de água que passou por aqui, que foi capaz de carregar, arrancar essa ponte aqui, deixando os moradores aqui da linha isolados. Quem mora desse lado de lá, não consegue passar por aqui para ter acesso a RO 010. E daqui para lá, desse lado aqui, não consegue ter acesso sentido a Jiparaná, a capa zero. Eles estão isolados. Nós procuramos o secretário municipal de obras, o Ezequiel Cassol, ele deveria estar tratando de saúde, não pôde falar com a nossa equipe de reportagem, não pôde gravar com a gente, mas de acordo com ele, ele está mapeando, porque não é só aqui que a água acabou carregando a ponte. Tem outros lugares também, até mesmo na zona urbana do município, quanto também na zona rural. Por exemplo, na linha 196, também a ponte ficou numa situação precária, mas que ele já está mapeando e que a partir da próxima semana, ele já estará recuperando essas pontes para que possa liberar o trânsito, liberar para que os produtores rurais possam transitar livremente para ter acesso à zona urbana do município de Rolim de Moura. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.